Pai, 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 pai I Pai, 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 pai ピ Eu me ressi de novo, ai se gosta, né? Eu me resi de novo, ai se gosta, né? Ai se gosta, né? Hoje só se falou em novinha Esqueceram das coroas Dizem que panela velha É quem faz comida boa Tô gostando desse lance, tô vivendo esse momento Não é golpe do pau, é investimento Tô gostando desse lance, tô vivendo esse momento Não é golpe do pau, é investimento Eu venci de novo, aí cê gosta, né? Pois só se falam em novinha, esqueceram das coroas Dizem que panela velha é que faz comida boa Tô gostando desse lance, tô vivendo esse momento Não é golpe do baú, é investimento Não é golpe do baú, é investimento Tô gostando desse lance, tô vivendo esse momento Não é golpe do baú, é investimento 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 Canal Funk Tô eu, porra, ao trem Embiga Tchau Tchau Tchau